Música Bom dia! A festa da música no Maranhão chega a sua quinta edição. No próximo final de semana vai acontecer talvez a maior festa que já foi realizada por essa festa da música, com uma participação especialíssima de Alcione. Mas quem vai nos contar todos os detalhes dessa festa é o próprio coordenador, o idealizador desse projeto, Emanuel Jesus, que está aqui comigo para tomar café e conversar. Seja bem-vindo, Emanuel. Muito obrigado, Helda. Bom dia a você, bom dia a todos. Quero dizer que é sempre uma alegria poder participar desse café, desse papo matinal aqui. Principalmente falando de coisa boa, assim como essa festa da música no Maranhão. Só uma dúvida, é festa da música no Maranhão ou do Maranhão? Festa da música no Maranhão. Porque a gente entende a música, a festa da música brasileira no Maranhão. Sim, sim, sim. Entendi. Não é uma festa do Maranhão. Uma festa que acontece no Maranhão, mas que faz conexão com todas as outras, vamos dizer, com todas as outras vibes musicais. Exatamente. É uma festa, Helda, que tem um viés para além do festival. Se tornou hoje, começou lá em 2019, uma sementinha plantada. E hoje se tornou, mais que um festival de um projeto de entretenimento, se tornou um movimento. A ideia é justamente essa. Movimentar é uma festa que envolve muita coisa e muita gente, porque traz um propósito maior dentro da simbologia, da riqueza cultural musical que nós temos, dessa valorização da música nos diferentes gêneros musicais, em toda a sua diversidade. Então, é uma festa que abraça muita gente, porque nós temos a parte das oficinas de formação, temos a parte do prêmio papete do mérito e também a parte do show para o público. Pois é, isso que eu queria falar. Essa parte, a gente, quando a gente fala festa da música, a gente pensa, vai ter só música, vai ter só festival, vai ter só gente cantando, essa coisa toda. Mas ela envolve outras atividades. Por exemplo, o prêmio papete está dentro da festa da música, né? Assim como a realização dessas oficinas, que eu acho que muita gente nem sabe, mas elas acontecem paralelo ao festival, é isso? Exatamente. A festival, não, a festa. A festa. Então, a programação, ela vai acontecer, acontece em três dias, né? Dias 14, 16 e 17 de novembro. 14, nós temos um momento, eu sempre digo assim, que a gente começa lá na comunidade do Tamancão, no sítio de Tamancão, e nós terminamos lá. Sabe por quê, Helda? Porque assim, a festa traz esse viés sociocultural também, envolve a comunidade. Então, desde 2019, nós iniciamos lá. Quando o Felipe Andres, eu gosto sempre de frisar isso, ele estava vivo. Eu acho que tem que falar dele, sim. E ele foi o primeiro momento, né? Foi. E assim, nós vamos levar três oficinas esse ano, né? Com o Isaías Alves, que é baterista, percussionista. Ele vai passar esses conhecimentos dos ritmos do Maranhão, multiplicar isso para os jovens do Iema, Tamancão, ali que faz parte do complexo ali. Fica ali naquela área ali, né? Do Estadeira Escola. E também a Escola Odilo, ali do Tamancão. Então, nós temos essa oficina. Uma oficina, Helda, com a professora Vitória, né? E também o Sidney, que inclusive esteve no seu programa, né? Eles têm um trabalho sustentável, né? Ah, sim. O Sidney Collins. Que trabalha com papel, né? Exatamente. A Vitória vai fazer uma oficina de arte e música em toda parte, pintura e o Sidney. Música e sustentabilidade com garrafa pet, papel machê, trazendo a temática da música. E aí a gente traz o lance da sustentabilidade. Entendi. Então, esse é o primeiro dia da festa, né? Só uma pergunta. O Tamancão, aquela área ali, Estadeira Escola, Tamancão, aquela coisa, você sempre realiza suas oficinas lá ou ela pode acontecer em outros pontos da cidade? Olha, é como se a festa da música no Maranhão, ela adotasse uma comunidade. Foi isso que nós fizemos. É tanto que a comunidade já fica esperando, porque aí, lá na concha que a gente vai falar dessa programação, nós vamos trocar, a gente troca o quilo de alimento, né? E ano passado, com o Lenine, nós arrecadamos muito, fizemos várias cestas básicas e retornamos lá para a comunidade. Para distribuir na comunidade. Para distribuir na comunidade. Então, a festa começa com esse papel aí sociocultural. Muito legal. Quer dizer, pessoas de outros pontos da cidade podem participar, mas ele vai ser, é sempre realizado lá, na área do Estaleiro Escola. E essas oficinas acontecem sempre lá, é isso, não é itinerante. São feitas inscrições prévias e outras pessoas também podem participar. Sim, sim, eu queria saber. Se outras pessoas podem participar, podem, né? Mas vai ser realizado sempre lá. O Estaleiro Escola começa e termina, é o que você está dizendo, né? Exatamente. E então, e acontece mais o que durante esses dias? Então, Helda, dentro dessa programação da festa da música, aí nós temos a noite do Prêmio Papete, que é o momento de celebração da nossa música. Inclusive, essa semana agora, Papete, se vivo e estivesse, faria 76 anos. E foi, eu diria que uma das pessoas que mais desbravou caminhos, né? Uma pessoa que pegou, juntou o que a gente tinha de melhor aqui, levou para o mundo, né? E ele foi um batalhador incansável. Então, a ideia foi justamente trazer o nome dele para essa estatueta, que tem a assinatura do Eduardo Sereno, e premiar. Na verdade, é um mérito cultural, sabe, Helda? Muita gente, às vezes, ainda não entende como é que é esse prêmio, como é que funciona. São mais de 30 homenageados, né? Nós temos hoje uma curadoria formada por quatro grandes representantes da música, da cultura, que é o Maestro Zé Américo Bastos, José Sofrim, Pedro Sofrim, exatamente, e Gilberto Mineiro. Então, são mais de 30 homenageados, não só, gente, só quem canta, quem toca, quem lançou um disco ou quem está lançando, mas quem está incentivando. Por exemplo, tem um projeto que vai ser o reconhecimento, que é realizado pela Fundação da Memória Republicana, que está fomentando música. Então, o prêmio vai reconhecer, sabe? Entendi, legal. A gente reconhece aqueles que vêm abrindo caminho de muito tempo. E reconhece as iniciativas novas que estão surgindo. Eu vou te dar um exemplo. O Emmanuel Ferraro, ele vai ter o reconhecimento, porque ele é um destaque. Onde já se viu uma criança, um jovem daqui... Ele participou ano passado, né, Emmanuel? Participou ano passado. Ele deu um show ano passado, no palco. Imagina um pré-adolescente de 10, 11, 12 anos, sabe? Levando a música de João do Vale ou, sabe? Isso. Resgatando canções da música brasileira. Então, ele teve um destaque nacional. É, eu lembro. Entendeu, Sheldon? Esse recorte que é o prêmio. Sim, sim, sim. Ele passeia por todas as pontas, vamos dizer. Você vai lá no passado, você pega quem vem desde lá, você pega quem está começando, você pega quem incentiva. Quer dizer, é uma festa da música, literalmente, né? Exato. Você disse tudo. É uma confraternização. Reunindo todo mundo. Não é segmentada, não. Ela pega todos os segmentos. Todos os segmentos. E pega Alcione. E Alcione. Então, o prêmio acontece dia 16 de novembro, né? Na quinta-feira. E a gente gosta sempre de frisar, é o seguinte, é o prêmio, ele é voltado mais para... Ele é voltado para os homenageados, os familiares, a imprensa. Esse dia específico. Esse dia específico. O que é que nós pensamos? Então, assim, é um momento ali mais para esses convidados, né? Só que, assim, qual é a estratégia que nós pensamos? Nós montamos um show especial, exclusivo. E nós criamos a FMM Orquestra. Esse ano serão mais de... Serão mais, não. Serão nove artistas maranhenses que estarão. E vamos fazer uma homenagem a Josias Sobrinho. Ele vai ser um homenageado especial. É bom receber homenagem em vida, né? Esse ano. 50 anos de carreira de Josias. E aí, a gente vai fazer um show especial. Releituras de músicas como Dente de Ouro. De uma forma que ninguém nunca pensou, sabe? Que legal. E tantos outros sucessos. Catirina. Enfim, tantos outros sucessos de Josias. E são vários artistas que estarão como... Posso falar o nome de todo mundo? Erasmo de Bel. Mano Borges. A Núbia. A Gabriela Marques. Regiane Araújo. Sandra do Alib. O Emmanuel Ferraro vai estar com a gente. O Andrezinho do Acordeon. Interpretando os sucessos dos Josias. É, é isso, né? É um show que traz, na maioria, músicas de Josias. Mas, por exemplo, o Mano vai fazer uma de Josias, mas uma Você é Tudo, uma orquestra. Sabe? Entendi, entendi. Eu estou até dando spoiler aqui já do show. Pois é, eu estou vendo. Não, eu pensei que esses aí iriam prestar a sua homenagem a ele através das músicas que mortalizaram o trabalho dele, né? Mas, além disso, também eles participam de uma forma mais, vamos dizer, mais solo. Isso, porque o show é um recorte, então a gente vai ter isso aí. Aí, o que eu estava falando, esse show, ele é apresentado na noite do prêmio, mas ele é reapresentado na concha, no dia 17. Ah, ele não fica exclusivo só para quem está naquela festa. Vamos falar dessa festa no próximo bloco? Vamos. Vamos falar desse espetáculo, na verdade, no próximo bloco. A gente vai dar um intervalinho aqui, vamos tomar café, vamos tomar água e voltamos já já para continuar conversando. Tchau. Já estamos de volta conversando aqui sobre a festa da Música do Maranhão, que acontece no próximo final de semana. Quando eu digo no próximo, deixa eu ver se está bem que não. É o 14, 15 e 16, não é isso, Manoel? 14, 16 e 17. 14, 16 e 17, falando aqui com o coordenador dessa festa toda, Emmanuel Jesus, que também é nosso colega de trabalho, não é? É bom ver quando a gente tem esses colegas de trabalho, assim, talentosos, que vem aqui como entrevistado, dá mais informação ainda. Eu acho isso super legal, viu, Manoel? É um prazer muito grande de te receber aqui, com toda certeza. O prazer é todo meu, Helda. Eu que fico feliz, a gente estava conversando aqui, gente, que a Helda, eu já vim aqui no São João, né? Veio no São João. E você foi lá na Cultura em Pauta. Na Cultura em Pauta, com uma matéria especial do Passa Fogo, né? Muito legal aquela matéria. Também de cultura, né? Também de cultura. Eu também faço parte da cultura. Sim, claro. E além de apresentar o café, você também faz matérias especiais belíssimas. Pois é, a gente faz essa dobradinha, isso é muito bom. Mas voltando a falar aqui, a gente estava falando sobre o show que acontece, que é para convidados e que depois é replicado para o público de uma forma geral, não é isso? Exatamente. Então, dia 16 de novembro acontece a noite do Prêmio Papete. A diferença é que nessa noite do prêmio tem toda aquela cerimônia dos homenageados. É uma cerimônia, na verdade. É uma cerimônia. Mas é uma cerimônia, sim. E esse show, ele é apresentado à FMM Orquestra, que tem a direção do Israel Dantas, com a direção e arranjos com esse primeiro show. E aí ele vai ser reapresentado nessa programação da Concha do dia 17 de novembro. Que é o último dia da festa, né? Encerra-se em grande estilo, reapresentando essa mesma programação, vamos dizer, musical que foi apresentada nessa cerimônia. Exatamente. É isso. Então, todo mundo, de alguma forma, participa dela. Isso. Agora vamos falar dessa participação especial. Eu lembro que ano passado a Alcione foi homenageada, né? Mas esse ano ela vem de uma forma mais especial. Exatamente. A Alcione, ela, desde o ano passado, ela iniciou, eu sempre digo assim, os festejos de 50 anos de carreira, né? Então, ela foi a homenageada especial da festa. Ela não pôde estar presente. Mas nos recebeu lá no Rio. Foi um negócio, assim, muito, muito, sabe, tão emocionante. E ela ficou muito emocionada em receber esse prêmio, que é uma coisa bem simbólica, né? E aí ela nos falou assim, olha, esse ano eu não vou conseguir mais em 2023. Vamos estar lá, rente que nem pão quente. Rente que nem pão quente é ótimo. E ela falou isso. E, assim, a gente, e graças a Deus, esse ano estamos recebendo aí a nossa marrom, né? Que é uma referência, né? Uma referência, com toda certeza. E a Alcione, ela vive um momento. Esses 50 anos... Pois é, parece que ela renasceu, né? Ela está sendo celebrada de uma forma tão intensa, tão forte. E ela vai ser a convidada, vai estar na noite do prêmio, né? O pai dela. Porque nós temos também, Helda, um bloco em memória de, sabe, o pai dela, o maestro João Carlos, será homenageado. Será um dos homenageados. Olha o resgate histórico. Olha o seu legal, né? A filha aparece como uma protagonista, trazendo a memória do pai, que incentivou esse protagonismo. Você está entendendo qual é esse propósito dessa festa? E aí, no dia 17, sexta-feira, lá na Concha, nós vamos iniciar logo cedo, às 19h30. Nós vamos ter duas estruturas montadas, uma externa, um palco externo, né? Com telão e o palco fixo de dentro. E a gente já começa cedo, Helda, a partir das 19h30, lá na área externa com o show do Isaías Alves, né? Iorucá Jazz. Ele tem um trabalho muito interessante. E quinteto, né? É Isaías Alves quinteto com Emílio Furtado, Carlos Hernandes, a Sara Bianchi e Andrezinho da Corredion. Ele pega clássicos do Maranhão e traz uma linguagem do jazz, sabe? Ele faz uma fusão, uma mistura. É muito interessante esse show dele. Vai começar às 19h30. E uma coisa que a gente está frisando bastante, divulgando bastante, aí a programação... Aí esse show que foi apresentado na noite do prêmio, ele vai ser reapresentado, é o primeiro, lá dentro, na Concha, a partir das 20h30, né? E aí depois teremos o show de Alcione. Ela participa também na Concha, né? Isso. Agora na Concha, muita gente está na dúvida. Ela vai fazer uma participação? Não. Depois desse show com os nove artistas e a FMM Orquestra, a banda continua no palco. Nós teremos um show exclusivo de Alcione. E aí o Maestro Zé Américo entra em cena para fazer a regência e os arranjos desse show. E, Manuela, você diria que essa edição, a quinta edição, está sendo a melhor que já foi realizada? Olha, a gente está sentindo que vai ser uma das edições mais especiais, sabe, Alda? Porque essa festa, como eu te falei, é uma costura. Eu digo assim que é uma coxa de retalho que a gente vai costurando. Vai botando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, uma coisa completa ali. Então, assim, vai ser um negócio bastante especial esse ano, sabe? Peço a Deus que dê tudo certo. Vai dar certo, porque Deus é o maior. Já deu certo. Já deu certo. Ele está só crescendo agora, é isso. Isso. A gente só tem a agradecer. E, assim, e aí esse show lá dentro, aí é o sonho que termina lá por volta de 11h40, meia-noite. E aí, lá fora, a programação encerra com o Jorge Israel, que é um ex-integrante do Kid de Abelha, que tem um show, o baile do Jorge. Então, ele é compositor de muitas músicas do Kid de Abelha, juntamente com a Paula, né? Então, ele vai trazer esse sucesso, vai fazer com a banda e a gente vai encerrar com um grande show lá fora, na Concha. Fechando com chave de ouro, né? Fechando com chave de ouro. Só uma pergunta, assim, quando você falou, ele começou lá em 2019, quando a gente plantou uma sementinha, essa coisa toda. Aí eu lembrei que logo em seguida do nascimento dessa criança, vamos dizer assim, veio a pandemia. De que forma isso afetou, ou isso não afetou em quase nada, a ponto de vocês chegarem já na quinta edição com um espetáculo ainda mais grandioso? Então, Helda, a pandemia nos trouxe incertezas, né? Então, ninguém sabia o que ia acontecer, então todo mundo ficou, e agora? Tudo, pegou todo mundo de surpresa, assim. E aí nós pensamos depois numa versão virtual. E aconteceu num estaleiro escola, na época. Eu diria que foi uma edição também bastante especial, porque nós levamos toda uma estrutura para aquela área ali, uma paisagem belíssima. Então, nós gravamos o show e exibimos no canal do YouTube. Foi um negócio, assim, muito marcante, né? Pelo momento que a gente estava vivendo. E conseguimos ali fazer uma edição especial com as condições que a gente tinha. E foi estar lá no nosso canal do YouTube, quem quiser conferir, né? Festa da Música MA, na íntegra. E nós fizemos uma edição virtual no estaleiro escola, que foi bastante especial também. Quer dizer, apesar da pandemia, o festival se manteve. Ele se manteve. Não teve nenhuma interrupção, quer dizer, presencial, que aconteceu para todo mundo. Mas não teve parada, não. Ele continuou. As cinco edições, conta de 2019 até agora, sem nenhuma interrupção, vamos dizer assim. Vamos lá agora. Para participar do show, quem pode participar? A gente pode chegar lá, pode entrar. Como é que faz? Isso. Isso é muito importante. A gente, a parte até o dia do show, a gente vai estar reforçando bastante isso. Porque, assim, a concha, nós sabemos que tem uma limitação, né? Ali não chega a três mil lugares, três mil pessoas. Esse é um show com orquestra. Ele é aquele show para você apreciar, para você, sabe, degustar. Então, assim, o local que nós temos aqui é a concha. O que é que nós pensamos? A gente sabe que a Oceânio tem um público imenso, né? Só que, assim, o que é que a gente pensou? E, claro, a gente precisa pensar na segurança de todo mundo. Então, nós vamos fazer... Nós teremos dois ambientes, né? Como eu falei, o interno e o externo. No externo, nós teremos um telão que será transmitido em tempo real. Os dois shows que estarão acontecendo dentro da concha serão transmitidos fora. O acesso, gente, para assistir esses dois shows com a FMM Orquestra, dos artistas, dos nove artistas locais, maranhenses, e depois o show de Alcione, o acesso vai ser à pulseira, que vai ser trocada por dois quilos de alimentos, no dia 17, no mesmo dia da festa. No mesmo dia, né? No mesmo dia, a partir das três horas da tarde, lá na concha, você vai poder trocar até duas pessoas. Uma pessoa pode pegar até duas pulseiras. Então, você vai trocar por dois quilos de alimento e vai garantir o seu acesso... A essa sala mais reservada. E, assim, quase três mil pessoas, né? Então, assim, é uma oportunidade de muita gente assistir esse show. Mas quem não conseguir, né, está entre essas quase três mil pessoas aí, nós vamos transmitir lá fora. Não vai perder nada. Não vai perder nada. Vai assistir do mesmo jeito que está sendo transmitido lá dentro. Vamos ter um palco, um som, né, com esse telão, e as pessoas vão poder conferir na área externa lá. O bom é porque quando terminar o show de Alcione, já começa o baile do Jorge, e todo mundo vai encerrar bem para cima a festa. Está todo mundo comportadinho lá assistindo jazz, assistindo essa coisa toda. Quando terminar entra o baile do Jorge, aí pronto. É, mas o show de Alcione está... Não é aquela coisa de assistir sentada. É porque, bem lembrado, Helda, Alcione está trazendo aí, ela vai fazer, juntamente com Maestros e Américo Bastos, releituras de clássicos que ela gravou do Maranhão, né? Que todo mundo canta. Então, ela vai fazer, junta essa primeira parte, e depois, claro, aqueles sucessos que viram a cabeça de todo mundo, né? É, você me vira a cabeça, mas eu não entendi. Eu gostei, gostei. Eu gostei desse teu trocadilho. Entendi. Gente, então, só reforçando, nós temos que estar acabando, só reforçando. Você quer participar? Vai lá, leva esse alimento no dia 17. Vai a partir das? A partir das 15 horas. A partir das 15 horas, lá mesmo na área, né? Da concha, na área externa. Lá mesmo, vai, troca, garante seu lugar. Se você quiser ficar lá mesmo. Se você quiser ficar lá fora, já fica liberado para assistir. Mas vá lá, participe. Você vai gostar do espetáculo maravilhoso, porque eu acompanho todos esses anos, e é uma festa maravilhosa mesmo. A gente tem que participar, a gente tem que incentivar. É coisa nossa. Então, nós temos que amar, a gente tem que divulgar, e a gente tem que aprender a admirar o que é nosso. É verdade, Aldo. Você falou uma coisa muito importante desse lance da coisa nossa, porque a festa tem justamente esse papel, né? Muita gente, no ano passado, chegou para a produção e falou assim, cara, que show. Porque a gente teve, antes do Lenine, que veio ano passado, essa mesma orquestra, essa banda, com os cantores. Então, eu falei, cara, eu não sabia que a gente tinha tanta qualidade musical. E essa que é a estratégia, sabe? Às vezes você tem um artista nacional aqui, que tem um grande público, e a gente aproveita isso e mostra para esse público que nós temos de melhor aqui. Nós temos isso, isso. E de uma forma digna, sabe, Elda? Uma produção, sabe, com qualidade técnica, entendeu? E mostra isso para as pessoas, porque isso é o que a gente tem de melhor. Eu sempre digo aqui, Manoel, que a gente não pode gostar, que a gente não pode amar o que a gente não conhece. Então, esse é o momento da gente conhecer todos esses talentos que, de alguma forma, a gente ainda não conheceu, você ainda não conheceu, seu vizinho ainda não conheceu. Então, é uma forma de conhecer e, a partir daí, passar a admirar, passar a amar e incentivar essa cultura que é toda a nossa. Manoel, parabéns por esse projeto. Obrigado. Parabéns mesmo. Se você quiser reforçar o convite, rapidinho, por favor. Obrigado. Elda, eu que te agradeço, né? A gente tem uma amizade, aqui é no trabalho, a amizade pessoal, ter uma admiração pelo seu trabalho, por você. É mútua. Eu que fico feliz de sempre ser convidado aqui por você. Só quero destacar que essa festa, ela acontece por meio do patrocínio do Instituto Cultural Vale, da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com vários apoiadores, né? A própria Equatorial, Cerveja Dona, Cervejaria Dona, Doutor Home, Saúde. A gente vai ter uma ambulância lá, sabe? A gente pensa nessa segurança de todo mundo, né? E agradecer à TV Assembleia, que é a nossa casa, né? É a nossa casa. Seu nome, nome de toda a equipe aqui da TV, da nossa diretora Jaqueline, né? Toda a diretoria. E agradecer porque aqui também, como TV Pública, tem um papel fundamental, né? Eu sempre falo isso no programa, além de levar as informações do Parlamento, dos nossos parlamentares, aqui também você traz no seu Café Cultura, você fala de cidadania, fala de saúde. É democrático. A gente fala de tudo que interessa para todo mundo. E eu só quero te agradecer, agradecer toda a equipe dos colegas aqui da TV, viu? E eu que agradeço a sua participação por compartilhar com a gente todas essas informações e por idealizar um projeto tão bacana que a gente sente o maior prazer em divulgar. Parabéns mesmo, André. Muito obrigado. Parabéns com essa festa toda e vamos para muitos anos aí. Ela está pequenininha, né? Ela está há cinco anos. Ela ainda vai crescer muito, tem muito tempo ainda pela frente. Obrigada. Bom dia, bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que sabe que todo dia eu vou estar aqui esperando você às nove horas da manhã com café, com informação, com conversa, com risada, mas sempre trazendo um assunto que interessa para você. Tchau e até a próxima. Tchau.